Simbora, simbora meu povo lindo, bora, simbora meu povo lindo, chegou a hora da gente se programar para o fim de semana, tem muita coisa acontecendo e conte aí meu amor, o que é que você preparou para a gente no Vem Comigo? Sou surpresa, vamos ver aí. Surpresa? Gente, Arthur Araújo, conta tudo para a gente agora, um, dois, três, eu quero o grito Vem Comigo, tá? Um, dois, três e Vem Comigo! E aí, boy, você tá bem? Tô sim, e você é Arthur? Tô preferindo ficar aqui encostadinho, tem uma música que tá mexendo comigo aí. Vamos começar este Vem Comigo de Recho Espanhol. Viva la noche. Nossa senhora, tu hablas bem, muito bem. Não é muito bem não, é longuinha. É porque eu sou espanhol do nordeste, aí lá tem muito bem, entendeu? Simbora, onde é que vai ser esse Viva la noche? Ibiza Club. Onde é isso? Eu não sou guia turístico não, irmão. Ô, voz, tá ligado que Cavaleiro do Forró vai estar aqui em Maceió hoje à noite, né? Tô sabendo não, Arthur. Tu curtei isso muito Cavaleiro do Forró, não foi? Uxi. Tu sabe puxar uma aguda igual a ele? Vamos lá. Ô, Cavaleiro do Forró! Para de passar vergonha, esse cara tá aí. Tu fica passando vergonha direto. Ei, ei, ei. O que é isso aí? Minha voz tá ficando doida aí. Ô, Nick, me socorra. Tô muito piadista hoje, viu? Momento charada! Momento charada. Como que é o nome desse filme? O que é isso aí? Três... Ah, é o filme de Pernas Fluat 3, né? Eu fico assim, indignado, como eu fico passando vergonha. Ela conquistou o mundo. Eu declaro a minha retirada do mercado. E agora, precisa lidar com a concorrência. Eu sou super fã dos seus hábitos. Calma. Surpresa. Maneca? Opa, posso brincar com ela? Não! De Pernas Pro Ar 3. Deixar a voz fina não adianta muita coisa, não. Que você falou mais do que o normal. Abusou todo mundo hoje. Então, tomo sua voz de novo. Oi, Arten. Ah, garoto. Muito bem. Oh, como é linda a minha voz. Vou falar rápido pra ele não atrapalhar. Seja feira que vem, a gente volta amanhã, 15 da tarde. Obrigado. Vem comigo, se você quer saber tudo o que tem de importante aí na televisão. E na agenda cultural. E nos shows. Pronto, tchau. Tchau, gente. No melhor você para dançar, né? Desse jeito. Gente, atenção, porque hoje o Cavaleiros faz show. Fãs. Recadinho pra vocês. Simbora mais tarde no Maicai. Aqui em Maceió tem Cavaleiros, tem Túlio Milionário. Vocês não podem perder, né, boy? Não podem perder de forma alguma. Galera, já estamos no terceiro lote. Corre contra o teu ingresso. O Maicai vai explodir de gente. E quanto mais gente, melhor, né? Melhor. E nós estaremos todos lá. E aí, menino de Messias, a gente vai ou não vai? Vai, garotinho. Bonito, bonito. Vai cantar essa música aqui. A música que você cantou lá no... Como é que é? Esqueci. Combinado. Espere e não vá. Agora acabou. Aí é raiz. Ainda é Nutella, não. É raiz. História já pode cantar. Vai, vai, vai. Espere e não vá. Agora acabou. Me deixa falar. Adeus, eu já vou. Eu preciso lhe dizer que ela. Não é quem você pensa, não. E que prenda, já não pode ouvir. Já vai saindo o avião. No Maicai. No Maicai. Vai ter essa galera todinha curtindo. O balé do Cavaleiros é Dani. Foi isso aí, por lá. Bora lá. Bora lá. Puxa. Quero agradecer demais a participação do Cavaleiros. Sempre, assim, muito querido aqui em Maceió a vocês. Portas abertas. Sempre. Obrigada, Darmo. Dani, bonito. É nóis hoje. Entra no forró. Certeza. Né, amor? Gente, sucesso. Vamos encerrar com aquela música, sucesso? Vamos embora. O sol maior, o sol maior, por velho. Bebendo por doze, bebendo por dez. Música que tá na boca da galera de não só de Maceió, mas Alagoas em peso, hein? Vamos cantar no Maicai. Peça a ele, peça a ele, o sol sustenido. Me deu o sol sustenido. É. Fica de pé, fica de pé aí na sala. Por que é que tem sentimento? O cotovelo tá doendo. Por causa dessa miséria que eu tô sofrendo. E se ela não morre desse bar não arreda os pés. Tô amando por doze e bebendo por dez. Por que é que tem sentimento? O cotovelo tá doendo. Por causa dessa miséria que eu tô sofrendo. E se ela não voltar desse bar não arreda os pés. Tô amando por doze e bebendo por dez. O DJ tira essa música. O de beijo, vai, espera a noite. A carência tá batendo. O coração quase parando.